Eu quero deixar aqui meu protesto, que o Estado do Espírito Santo é o único Estado da nação em que o sistema AEE foi implantado plenamente. Então, as APAES do meu Estado não podem mais receber essas crianças para educá-las. E as crianças com autismo de grau médio acentuado não conseguem acompanhar as escolas comum. Além disso, essas crianças têm direito a um estagiário para elas na escola comum. E esses estagiários não estão sendo disponibilizados. Muito obrigada, senhora presidente. Se você está feliz, a dos pés.